Bom, agora eu vou pedir que o público que está aqui presente olhem, todos vocês olhem para o Hospital da Criança Santo Antônio. Atenção público, todo mundo olhando para o Hospital da Criança Santo Antônio. Atenção, atenção crianças, agora é hora de brilhar. Alô, criançada. É chegada a hora que as crianças mais esperam. O Papai Noel está chegando. Já é possível vê-lo descendo pela parede do Hospital Santo Antônio. Vejam, vejam, que soem as trompetas e os sinos toquem. Lá, bem em cima, pessoal. Papai Noel, segue a camerata. Obrigada. 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 Vem lá, todo mundo, umalausão, todo mundo. Sim estão dando corretor. Allá, toda mundo. Aplausos 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 Segunda edição 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 E aí, E aí, E aí Aqui na frente, papai lá Vamos lá, papai lá Vamos pegar a frente da música, aí o senhor fala Um aplauso para a camerata musical e também para o nosso papai noel Obrigada Obrigada